Aí galera, boa tarde, quase boa noite, 17 horas e 58 minutos. Estamos aqui na rodovia Bandeirante, em Campinas, estado de São Paulo. Estamos sentindo o Rio Claro. Hoje dia, 1º de setembro de 2015, amanhã é aniversário do meu pai, seu Newton Pereira. Estava aparecendo o sol ali, mas acho que já sumiu, mas estava muito gigante, bonito, vermelho, vivo. Vamos ver se vai pegar um pouquinho ainda, mas eu acho que ele já se pôs. Estou atrás de uma montanha aqui. Subindo um morrinho, mas eu estava com um espetáculo de bonita. Acho que não pega mais não. Vai pegar um pedacinho ainda, no fundo. No vídeo ele fica bem pequenininho, mas ele está enorme. Vou tirar uma foto com a máquina ali. Vou tentar tirar uma foto, vamos ver se vai dar tempo. Essa é chamada... A hora de ouro, né? São alguns segundinhos. Tem uma máquina aqui que ela tem zoom. Daí ela vai pegar ali melhor. Muito longe. E foi. Não sei se ficou legal, mas depois eu vejo. O celular não dá muito zoom, né? Estava bem bonito. Eu demorei demais de ter parado lá em cima. Lá ali ia dar para pegar bem bacana. Então, galera, estamos indo lá para Rio Claro. Passar ali em Santo Gertúdios. Acordei em Aerópolis. Esse vídeo aqui eu estou gravando aí para deixar ele para eu... Para postar ele em outubro quando estiver de férias. Então... É um vídeo antigo já. Foi gravado dia 1º de setembro. Rodovia Bandeirante. Uma das melhores rodovias do país. Consideravelmente. Pedra pedagiada. Mas é boa. Pista muito tranquila. Tem um movimento. Também até essa altura aqui. É um movimento grande. Depois começa a diminuir, né? Já vai mais para a parte do interior mesmo. Mas é boa de andar. Para que tem um povo aí que acelera, bicho. Joga 170 brincando nos carros. E mil aí, ó. Achei que é só que está faísca pelo escapamento. Finalzinho de tarde. Deixa um salve aí para a galera aqui. Eu acho que já vou... Eu acho que já... No YouTube, que é onde eu vou postar esse vídeo. O caso hoje que estou postando. Mas ele foi gravado dia 1º desse tempo. Eu já devo estar com 50 mil inscritos no YouTube. Porra, felicidade. Só alegria. Vamos dar um abraço para o meu amigo Marcos Teneré. Do Relógio 18 Rodas. Está lá nos States. Sempre fala da gente. Comenta da gente. O canal da gente. Olha, Marcão. Estou encostando aí, hein? Não é competição não. Mas eu estou encostando. Vamos ver se eu chego na lista lá do Beto Brasil. O primeiro lugar. Não é brincadeira, Marcão. É que nem você falou no dia 1º de setembro. Que você fez aquele vídeo lá falando para mim. No caso do dia que eu gravei esse vídeo. Que eu assisti ele. A gente que faz vida. A gente faz por ter que gostar daquilo. Tem que fazer por gostar. Se você for pensar em qualquer tipo de coisa. Por ter lucro. Ou sei lá o que mais. É claro que é ajuda. Que nem você mesmo falou. O YouTube ajuda. Para a gente comprar equipamento melhor. Para fazer vídeo. Mas o carinho de fazer o vídeo. Eu acho que é a parte mais importante, né? A gente acaba gostando de fazer isso. E vai se interagindo com o pessoal. E é muito bacana. Muito bacana. A gente não se sente tão sozinho. A gente fica mais. Mais tranquilo. Viaja boa. Parece que a gente está conversando com todo mundo. Vai mostrando um pouco das paisagens. Essa estrada. Pessoal. É bem bacana. Eu provavelmente. Devo estar de férias. Estão postando esse vídeo. Hoje. Mas eu gravei ele em setembro. Deu primeiro de setembro. Deixou a reserva técnica. Que nem diz o vídeo. Para a galera ficar me assistindo aí. Para deixar o canal vazio. Então agradeço aí quem está no canal. Não sei. Vou ver quanto que está. Enquanto esse inscrito vai estar em outubro aí. Mas estamos chegando aí. Devo estar imperando 50 mil aí. Inscrito. O Marcos Teneré. O canal dele é mais puro. Ele faz vídeos mais longos e raramente alguém negativa os vídeos dele. Tem uma simpatia muito grande. É uma pessoa muito centrada. Inteligente. Tem palavras certas. E é antigão já no YouTube aí. Então a gente está começando meio que agora aí. Estamos aprendendo aí. O mais antigo. Só motiva a gente. Valeu Marcão. Um abraço. Está aí para você. Bandeirantes. Essa aqui está com cara de state. Não está não? Diga aí. Rodovia aí. Tem algum lugar que tem uma rodovia que não torna assim? Nós temos aqui também. É pouca. Mas nós temos. A Bandeirantes é uma delas. O que falta aqui é um pouco mais de respeito no trânsito. O que falta aqui um pouco mais é do ser humano de... Como que eu posso dizer? Um pouco mais de educação no trânsito. Muita agonia. Muitos desesperos. A impunidade é muito grande. Então o pessoal abusa porque sabe que não dá em nada. Paga uma multa. Sai. Vai embora. Está tudo certo. Aí nos Estados Unidos é diferente. Aí o bicho pega, né? Não tem... Nhe, nhe, nhe aqui nos outros. Aqui o brasileiro ele é muito fogado. Ele se folga demais com as coisas. Não esquenta muito a cabeça não. Falta mais consciência do pessoal. Beleza, galera? Vou fechar o videozinho aí. Em... Dez minutos. Já são dezoito horas e quatro minutos do dia primeiro de setembro de 2015. Vídeo reserva técnica. Vou botar no dia que estiver de férias. Essa aqui é boa. Essa merece pedágio. Bem cuidada. Tem apoio... Constante. E é uma rodovia muito boa. No meu... No meu ver... Acho que é a melhor rodovia do país. Talvez se eu vier de alguma outra me cite. Aonde que tem uma semelhante. Pode ter semelhante. A Carvalho Pinto é boa também. Aí agora tem alguns pontos bons também. Mas a Bandeirante é top. E é top. E é uma das melhores pistas que tem. Que eu conheço, né? Evidente. Pode ser que tenha outras melhores. Um abraço, galera. Curte o video. Se inscreva aí no canal. Dá um joinha no video. E é isso que motiva a gente. É vocês curtir, comentar. Então... Pra gente... Esse aí que é o... O motivo da gente fazer é vídeo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Fechada a balança. A plaquinha avisando ali, ó. Passa direto. Um abraço. Tudo de bom. Ótima terça-feira. Temperatura de 23 graus. Estamos aqui por trás aqui de Somaré. Um abraço pra galera daqui. Deopinas. Tudo de bom. Valeu, galera. Tchau.